Agora são duas horas e treze minutos, falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa que fica em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quinta-feira. Reunião aberta pelo segundo vice-presidente da Casa, deputado Duarte Bechir, e agora a primeira vice-presidenta da Casa, deputada Leninha, assume os trabalhos. Vamos acompanhar. Você dê a leitura da ata, da reunião anterior. Ata da quadragésima reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura em 7 de dezembro de 2023. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite. Às dez horas e quatorze minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Charles Santos, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, suscitam questões de ordem. O deputado Sargento Rodrigues, a deputada Beatriz Serqueira, esta prontamente respondida pela presidência. Nesse passo, suscita a questão de ordem o deputado Carlos Henriquez, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Ato contínuo, o presidente, em atenção à questão de ordem, suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, determina que seja feita a chamada para verificação de quórum. A chamada respondem 29 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Na sequência, suscitam questão de ordem os deputados Alencada Silveira Júnior e Lucas Lasmar, a deputada Lohana e o deputado Carlos Henriquez, solicitando o encerramento da reunião por falta de quórum. Isto posto, o presidente, em atenção à questão de ordem, suscitada pelos deputados, Sargento Rodrigues, determina que seja feita a chamada para verificação de quórum. A chamada corresponde 23 deputados, que somados aos dois em comissão, totalizam 25 deputados, número insuficiente para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas. Questão de ordem, a ordem do dia. Para discutir a ata, presidente. Só um momento, por favor, deixa o deputado Bosco concluir a ata, nós vamos abrir o debate da discussão da ata. Ok, obrigado. Muito obrigado, presidente. Eu quero discutir a ata também, presidente. A ordem do dia, já publicada, e para a extraordinária, também de hoje, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Para discutir a ata, presidente. Obrigado. Obrigada, deputado Bosco. Em discussão a ata. Para discutir a ata, presidente. Para discutir a ata. Deputado Sargento Rodrigues pediu primeiro. A senhora é presidente agora dos trabalhos, deputada? O senhor quer encerrar a reunião. A senhora é presidente dos trabalhos agora? A senhora é que coordena os trabalhos agora? É a senhora que coordena. Tem uma presidenta lá. Tem uma presidenta lá. Marcou presença. Fica aqui e vota o regime de recuperação fiscal. Fica aqui e vota o regime de recuperação fiscal. Essa presidência pede tranquilidade ao plenário. Nós estamos discutindo um tema importante para o Estado. Claro que mexe com as tensões de todos os deputados. Nós estamos com a casa cheia hoje, mas nós temos que ter organização para dar sequência nos trabalhos. A presidência acaba de chegar. Nós estamos, nesse momento, a presidente Leninha estava fazendo a discussão da ata, neste momento. Então, para discutir a ata, vou passar primeiro. Eu não vi a ordem como é que estava, mas vou fazer questão de passar ao líder, deputado Ulisses Gomes, depois a deputada Beatriz, deputado Rodrigues e finalizo o deputado... Não é justo, presidente. Presidente, eu fiz a solicitação antes, presidente. A inscrição está errada, presidente. Vamos ter calma, vamos ter calma. Eu estou calmo, presidente. Mas a forma que o senhor está fazendo não nos deixa calmo. Eu fui inscrito primeiro, presidente. A presidência suspende os trabalhos por tempo determinado. E o sargento Rodrigues é o primeiro, diga-se de passagem, a discutir a ata. Então, com a palavra, deputado sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu queria, presidente, primeiro deixar claro que a leitura que foi feita da ata, e é bom que a gente está discutindo a ata, eu não vi aqui a questão de ordem que foi levantada por mim, trazendo, inclusive, o número de parlamentares. Nós chegamos a 45 deputados. Tínhamos coro para votar, tanto o PL quanto o PLC. Isso não está constando na alta. Ou seja, se a ata foi simplificada, simplificou demais. E nós estamos tratando de um documento público. Portanto, eu disse que temos 45 deputados em plenário. E agora, presidente, nós não temos 45, nós temos 39, mas nós temos coro para votar o projeto. Temos coro para votar o projeto. Se o governo, se o líder da maioria, o deputado Carlos Henrique, que gostaria tanto de votar o projeto, se o líder Cárcio Soares queria votar tanto o projeto, se o líder João Magalhães queria tanto votar o projeto, nós estamos aqui para votar o projeto. Então, vamos votar o projeto. Então, presidente, vossa excelência, vossa excelência, presidente, vai perceber que regimentalmente nós temos um coro para votação. E quem trouxe aqui o coro para abrir os trabalhos foi o próprio deputado do governo que pediu para que a gente pudesse... Vê, presidente? Presidente, o próprio governo, nós estávamos ali fora, na antessala, e a gente viu e assistiu e acompanhou toda a movimentação do governo para que os deputados da base de governo viessem da coro. Se queria abrir a sessão, se queria dar coro, nós temos 39. Vou registrar novamente, nós temos 39 deputados em plenário. Vamos votar o projeto. O governo quer votar? Agora, para votar, tem que entrar aqui no plenário e falar, olha, eu sou a favor ou eu sou contra? E eu quero ver quais são os deputados que são a favor, porque eu sou contra. Eu sou contra o regime desde o dia que esse regime chegou aqui, lá em 2019. Então, presidente, se o governo mobiliza a base, a base entra, abre a reunião, e agora não quer votar? Chama os deputados para votar. Chama os deputados para votar. Agora, o que nós queremos, presidente, é que os deputados adentrem ao plenário, adentrem ao plenário, sentem aqui. Agora nós temos 41. E vem falar assim, olha, eu sou a favor do regime, estou botando sim, porque eu vou dizer, eu sou contra o regime, estou dizendo não. Está na hora, presidente. O debate que nós fizemos nas comissões foi importantíssimo para que os servidores pudessem entender toda a crueldade que é o regime. Infelizmente, nós temos colegas parlamentares da própria base de governo que sabem o estrago que o regime faz, mas continuam querendo votar. Se está querendo votar, chegou a hora, presidente. A matéria foi pautada. Nós temos agora, presidente, 42 deputados em plenário. Nós temos coro para votar tanto o PL, que é uma lei ordinária, o projeto de lei ordinário, como o PLC. Temos coro para votar, presidente. Por isso, eu faço um apelo à vossa excelência. Primeiro, que corrija a ata, que acrescente a ata, porque ela foi sucinta demais. Não explicou que naquele momento nós tínhamos 45 deputados em plenário. E 45 deputados em plenário poderíamos ter votado na sessão das 10. E agora, presidente, nós temos 42 deputados presentes. Está lá no painel. Todo mundo está vendo aqui, está vendo o painel. 42 deputados. Se tem 42 deputados, presidente, eu, inclusive, se algum colega deputado aqui, 43, se algum deputado aqui fez inscrição para discutir, retiramos a discussão, retiremos a discussão para que a gente já possa avançar na fase de votação e o presidente submeter a matéria à votação. Esse é o apelo que eu faço com a correção da ata. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Para discutir a ata, deputado Ulisses Gomes, na sequência da inscrição pelos três. Presidente, uma boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar todos os servidores que estão aqui hoje. Eu queria tentar discutir a ata, presidente, pedindo a atenção de todos, porque a ata, obviamente, expressou aquilo que aconteceu de manhã. E eu quero aqui registrar o quanto o bloco de oposição e demais deputados que são contrários à aprovação desse projeto lutaram ao longo das últimas semanas nas comissões para que a gente chegasse até aqui. Pode, e aí é importante a gente registrar nessa ata, porque o que aconteceu hoje de manhã foi a tentativa do bloco de oposição de votar o projeto. Chegou a hora, chegou a hora da gente realmente dizer o que a gente quer para Minas Gerais. Com todo o respeito à posição de cada um e cada uma, o bloco de oposição nunca se furtou ao debate. Nós estamos, desde o início, em cada uma das comissões, dizendo para todos os cantos desta casa e de Minas Gerais, de que este projeto prejudica Minas Gerais. Por quê? Porque prejudica os servidores, porque prejudica o investimento em políticas públicas, porque não resolve o problema da dívida e nós estamos vendo que ao longo desse tempo todo o governador vem empurrando, vem enrolando, porque o que ele quer é fazer com que Minas Gerais não resolva o seu problema da dívida, mas sim resolva o problema eleitoral dele, governador Zema, empurrando a solução. E aí, infelizmente, a gente fica vendo tentativa de narrativa. Infelizmente, nós vimos agora uma narrativa do líder do bloco de governo aqui, querendo dizer que a oposição, abre aspas, ele diz assim, eles não sabem o que faz, ora querem obstruir, ora querem votar. Isso não é normal. Lógico que é normal. Normal é fazer o debate. Normal é enfrentar, dando opinião daquilo que nós sabemos que é ruim para Minas Gerais. Então, é normal sim participar das comissões, como todos nós participamos do nosso bloco, dizendo o que era ruim, deputado Cleito. Normal é apontar uma solução, como nós fomos a Brasília desde o início do ano, conversando com o governo federal, com os deputados do bloco, e agora apoiando o que o presidente da casa buscou fazer de uma alternativa junto ao presidente do Senado, buscando uma alternativa. Não é normal esconder. Não é normal o deputado líder do governo dizer que a oposição não sabe o que quer. Nós sabemos o que nós queremos. Nós queremos votar. Então, o deputado que lidera o bloco de governo, quis provocar a oposição publicamente, mas não precisa vir no jornal, pode vir aqui no plenário, porque é aqui no plenário que nós queremos votar. E por que a gente quer votar? Porque nós temos convicção de que está na hora da gente rejeitar esse projeto. Então, eu queria que constasse isso na ata, porque nós não podemos ter dúvida da nossa posição. A posição da oposição, daqueles e daquelas que são contrária ao regime de recuperação fiscal apresentado pelo governador Zema, é de rejeitar. E por que rejeitar? Porque o governador está enrolando, ele não se dispôs a negociar. Provocou o governo federal, hoje o ministro da Fazenda veio à pública exatamente dizer isso, que o governador Zema não se dedicou ao diálogo e à construção alternativa. Ele provocou o presidente do Senado Federal, do Congresso Federal, dizendo que é enrolação e pouca ação. Então, quem está enrolando é o governador Zema, tanto ele quanto seus líderes aqui que querem protelar. E não é a oposição que está em dúvida. Nós não temos dúvida, nós já debatemos bastante. O prazo está aí e está na hora da gente votar. Ah, mas tem um risco de vencer ou não? Mais do que qualquer risco, deputado Ricardo, não é o risco que está em jogo. É o que cada um defende que está em jogo e nós defendemos que é necessário que todos nós estejamos juntos na construção de uma alternativa que Vossa Excelência, que lidera a casa junto ao presidente do Senado, do Congresso Federal, estão fazendo. E como o governador está enrolando, todo mundo está acompanhando isso, só tem um jeito dele se dedicar a essa alternativa. É retirando o projeto da casa que ele não fez ou sendo derrotado. Porque a hora que ele for derrotado aqui, ele vai buscar essa alternativa que nós estamos construindo a Minas. Então, o que nós estamos querendo chamar para responsabilidade, porque o deputado diz aqui que nós não sabemos e eles querem responsabilidade, é o inverso. Porque a verdade é o seguinte, nós queremos votar porque nós somos responsáveis com Minas Gerais. Ao derrotarmos esse projeto, a responsabilidade nossa é de nos dedicarmos a uma alternativa, a alternativa que o senador e Vossa Excelência estão buscando para Minas Gerais e para o país. Obrigado, deputado Ulisses, para discutir a ata, a deputada Bela Gonçalves. Bom dia, presidente. Hoje eu acordei com as manchetes de jornal dizendo, Zema está amuado. E aí eu vim para cá esperando fazer o debate sobre o regime de recuperação fiscal e eu descobri que, além de amuado, Zema está sem voto, Zema está sem base na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Isso porque, quando nós decididamente resolvemos vir para cá e falar, gente, vamos votar então, vamos votar, vamos ver como cada deputado aqui se posiciona sobre o plano de destruição total do Estado de Minas Gerais. A base se escondeu atrás da pilastra. O governador se escondeu atrás da pilastra, então ele está amuado e acovardado. Eu gostaria de completar as manchetes com acovardado e sem base. Gente, o debate sobre o regime de recuperação fiscal, se avançar nessa casa, é algo que não faz qualquer sentido. Já está mais do que provado que o plano de recuperação fiscal do governador Romeu Zema não resolve a dívida pública mineira. A gente salta de uma dívida de 160 bilhões de reais, aliás, uma dívida que cresceu 45% a mais durante a gestão Zema, para depois de privatizar as nossas estatais, congelar os investimentos públicos em políticas sociais, depois de estrangular os servidores públicos que vão estar recebendo, depois de nove anos, o equivalente a 55% do salário em poder de compra, depois de destruir as políticas estatais, tudo, Minas Gerais estará devendo 210 bilhões para a União. Não faz qualquer sentido. E não faz sentido porque o primeiro dever de qualquer governador que se prestasse deveria ser ir para Brasília e negociar a taxa de juros. A taxa IPCA mais 4 é abusiva. É preciso que os juros da dívida pública mineira não sejam draconianos contra o Estado de Minas Gerais. É preciso que a gente também discuta alternativas para que as nossas estatais continuem sendo públicas, continuem sendo do povo. Sejam elas federais ou estatais, elas precisam ser públicas, precisam servir para garantia de energia, para garantia de água, para o povo de Minas Gerais. Então, deputados, deputadas dessa Casa, todos os trabalhadores que estão aqui fazendo uma mobilização histórica, uma unificação histórica do serviço público. O que nós queremos e esperamos da Assembleia Legislativa é que votemos ainda hoje para enterrar de vez por todas o plano de destruição do Estado de Minas Gerais do governador Zema. E nós estamos aqui com coragem de enterrar esse plano, com coragem de botar a nossa cara para dizer de que lado nós estamos, de que lado os outros deputados dessa Casa estão. Venham no plenário se posicionar. Precisamos dizer aqui qual é a posição da Assembleia Legislativa sobre o plano do governador. Sabemos, gente, é vergonhoso o plano de recuperação fiscal do Zema. Nós precisamos avançar para outras alternativas. Existe uma alternativa construída pelo senador Pacheco, junto com o presidente dessa Casa. Existem ainda alternativas que vêm sendo discutidas por especialistas, que começam pela auditoria da dívida pública. Existem muitas soluções. Só quem não quer saber de nenhuma alternativa é o governador Zema, que não para de passar vergonha. Hoje, inclusive, Fernando Haddad disse, e o senador Pacheco, que ele precisa sair do palanque e vir debater com Minas Gerais uma solução real para o nosso Estado. É isso que a gente espera. Governador Zema, para de viajar 18 dias para o exterior, para de ser arrogante. Vamos buscar uma solução sentado na mesa, com diálogo, para todo mundo em defesa de Minas Gerais. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Bela. Agora, para discutir a ata, de acordo com o Sileges, deputado líder Carlos Henrique. Volta, caim, volta! Volta, caim, volta! Volta, caim, volta! Volta, caim, volta! Com a palavra, deputado Carlos Henrique. Volta, caim, volta! Seu presidente, senhoras e senhores deputados, acho que uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, aí começam... A sinfonia para os nossos ouvidos é muito bom. Eu queria falar justamente sobre isso. É enaltecer e parabenizar o comportamento dos servidores públicos dessa Casa e do Estado de Minas Gerais. Um comportamento que, desde o início desse debate, tem sido respeitoso. As abordagens que os servidores têm feito para todos os deputados têm o princípio do respeito, da consideração e, sobretudo, respeito aos deputados que são contra essa proposta. Deputado Carlos, a presidência solicita às tribunas. Vocês são sempre muito bem recebidos aqui na Assembleia, mas é importante que a gente tenha a oportunidade de ouvir todas as deputadas e deputadas, independentemente da sua opinião, do seu trabalho. Legitimamente, todos defendem o que pensam e o que concordam. Então, eu peço aqui a vossas excelências, aos amigos que fazem visita às Casas, que possamos escutar o deputado Carlos Henrique. Devolvo a palavra ao deputado Carlos Henrique. É justamente dessa linha, reforçando, que o comportamento dos servidores tem sido um comportamento exemplar, senhor presidente, de respeito ao Parlamento e a todos os deputados dessa Casa. Nesse sentido, eu quero elogiar e parabenizar o comportamento de todos que aqui estão nessa Casa, que é a Casa do Povo de fato e de verdade. Senhor presidente, vossa excelência convidou todos os líderes dessa Casa, inclusive o líder da oposição, para, juntos com vossa excelência, irmos à Brasília e discutir com o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, alternativas, buscando alternativas para encontrarmos um caminho possível para o regime de recuperação fiscal. E hoje, o ministro Haddad, ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anuncia que a União pedirá a prorrogação do prazo para o pagamento da dívida de Minas Gerais. Ora, se vossa excelência, presidente dessa Casa, junto com o governador de Minas Gerais, e agora sim, também com o posicionamento da União para a prorrogação do prazo, e se isso está pacificado, presidente, entre os poderes, certamente que o Supremo dará uma posição definitiva e respeitando a harmonia e a decisão entre os poderes, não tem que se discutir, então, votação de projeto nesse momento do regime, uma vez que está em plena fase de articulação e o encontro de uma solução desse problema. Então, nós vamos aprovar agora a leitura da ata e, certamente, logo após a aprovação da leitura da ata, por conta do que aconteceu pela manhã, que não tínhamos coro para votar o projeto e continuamos sem coro para votar o projeto, certamente eu vou pedir verificação de coro assim que a leitura da ata for aprovada no plenário. Obrigado, deputado Carlos Henrique. Eu vou... Nós já extrapolamos o tempo que temos no regimento para discutir a ata, mas como nós temos apenas mais dois deputados inscritos, eu vou passar a palavra à deputada Beatriz, deputado Alencar, encerro a discussão da ata e aí nós damos sequências nos nossos trabalhos. Se passou o tempo, não tem discussão, presidente. Deputado Carlos Henrique, Vossa Excelência também falou fora do tempo, então eu estou sendo aqui, da mesma forma, tratando os deputados com a mesma isonomia, deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham essa segunda reunião em que os projetos de lei do regime de recuperação fiscal estão pautados. Presidente, eu gostaria, se possível, eu sei que a ata sempre é aquele momento mais sucinto, mas eu fiz uma questão de ordem. Eu fiz uma questão de ordem no período da manhã e eu a formalizei em função do que aconteceu durante a sabatina do presidente da FUNED. Eu acabei de fazer o protocolo formal, mas a questão de ordem eu já havia apresentado no período da manhã. Se puder constar de forma mais detalhada na ata, seria importante, porque é um recado importante, a sociedade de que o parlamento é o lugar da democracia e é o lugar que não tolera violência contra as mulheres. Então, eu queria verificar a possibilidade dessa retificação. E no tempo que me sobra, agradecer ao presidente, que também teve a compreensão do momento e possibilitou que todos os inscritos para a discussão da ata falassem. Mas eu fiquei muito confusa com o argumento do líder, da maioria, ou seja, portanto, falando pela base do governo do Estado aqui na Assembleia. Porque tem um mês que nós falamos exatamente isso em todas as comissões. Talvez alguns colegas não tenham acompanhado os trabalhos das comissões. Mas nós dizíamos, foi aberta uma porta de diálogo pelo presidente da Assembleia Legislativa, junto com o presidente do Senado, que foram ao presidente da República. Com essa porta aberta, que pode possibilitar uma resolução definitiva da dívida de Minas com a União, por que o governo Zema insiste na tramitação dos projetos de lei da recuperação fiscal? E nós ainda perguntávamos na semana passada em comissão, com a reunião marcada para esse dia 7 de dezembro, por que nós precisamos votar os projetos com a rapidez que o governo quer? Na semana passada, deputado, nós solicitamos a suspensão da tramitação dos dois projetos para aguardar esta reunião. E nenhum pedido feito de razoabilidade por parte nossa, que estamos nos opondo ao regime de recuperação fiscal, foi escutada. Quando nós questionamos por que o governo do Estado não peticionou ao STF a prorrogação de prazo, ouvimos, ironicamente, que estava dependendo do governo federal numa clara tentativa de partidarizar e trazer processos que não contribuiriam para a solução do problema, porque a ação originou de uma iniciativa do governo do Estado. Quem foi ao judiciário foi o governo do Estado, e, portanto, era o governo do Estado que precisava ir ao STF e peticionar por mais prazo. O governo foi à China, foi ao Japão, não sei onde mais foi, mas só ontem, só ontem peticionou. 8h30 da noite, 8h40 da noite chegou a petição ao STF. Ou seja, está fazendo a Assembleia, está fazendo da população mineira, como se nós não tivéssemos importância no processo. Por que demorou mais de 15 dias para peticionar pedindo prazo? Por que depois da primeira reunião em Brasília, onde houve um entendimento de que era necessário buscar alternativa, não peticionou ao STF há duas semanas atrás? Por que forçou para que esse projeto chegasse ao plenário? Quem está retirando o quórum de votação de forma absurda, assustadora, é o governo. O governo não tem voto para aprovar o regime de recuperação fiscal. E agora, depois que eu terminar e que o deputado Alencar também fizer a sua fala, o governo vai pedir para essa reunião encerrar. Ou seja, ele não tem voto, mas quis expor os deputados nas comissões. Que coisa engraçada, interessante. Quem agora pede para encerrar a votação foi quem deixou a sua base, se expor nas comissões, votando favoravelmente em cada uma das comissões. Foram três comissões, foram seis votações, porque foram dois projetos, expondo os colegas junto aos servidores, colocando os deputados numa situação de se explicar nas comissões. Mas aí é que agora no plenário não quer colocar o seu posicionamento sobre o regime de recuperação fiscal. Está em primeiro turno ainda. Vamos votar hoje. A gente vota hoje e deixa o segundo turno pendente de acordo com o resultado em Brasília. Porque o governo não apostou no diálogo e na negociação. Forçou que os projetos chegassem ao plenário. Nós queremos votar. Nós queremos que a sociedade saiba quem é a favor do regime de recuperação fiscal e quem é a favor de uma real renegociação da dívida de Minas com a União. Obrigado, deputada Beatriz. Agora o último a discutir a ata, deputado Alencar da Silveira Júnior. Você é bem rápido, presidente, com a discussão da ata. Quero informar a todos os senhores e senhoras que as propostas cada dia chegam. Nós acabamos de receber, o presidente recebeu mais uma proposta aqui para essa negociação toda. E o que eu entendo hoje, gente? Vamos pensar. O governo pode, a Bia colocou ele agora, o governo pode não ter voto agora para aprovar. Como o governo passado não tinha o voto para aumentar o ICMS, que aumentou da gasolina. E na hora que veio para o plenário, na hora que colocou para votar, aumentou o ICMS da gasolina. Vocês têm que colocar... Aqui, olha. Eu estou falando o que eu vejo e o que eu vejo nessa casa. Não pode não ter agora, mas pode ter na hora de votação. Eu acho que, vou explicar para vocês mais uma vez, presidente da casa, presidente da casa, Tadeu, ele buscou uma alternativa para essa casa, para Minas Gerais. E essa... A presidência pede mais uma vez, a gentileza das galerias, para que a gente possa escutar o deputado Alencar. para entender, para compreender, que não adianta chegar aqui e jogar para a plateia. Nós estamos, nós estamos a casa em toda. A oposição está fazendo com o governo, tentar uma saída, uma negociação boa para todo mundo. Se votar hoje, amanhã, depois de amanhã, ou daqui a 15 dias, vamos ter que buscar uma alternativa, gente. Nós precisamos dessa alternativa. Vocês fizeram a sua parte. O funcionalismo fez a parte. Nós temos... Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Esgotado o prazo destinado à leitura da ata, doa por aprovada, sem retificações, nos termos dos artigos 20 e 24 do Regimento Interno. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Antes, porém, pela ordem, deputado Carlos Henrique. Mais uma vez, repetindo aquilo que aconteceu pela manhã, o painel aponta a presença de um número de deputados, mas que não corresponde à realidade da presença em plenário. Por conta disso, eu peço o encerramento da reunião. Verificação de coro, senhor presidente. É regimental. Essa presidência solicita ao deputado professor Clayton que faça a chamada das deputadas e deputadas para que possamos conferir o quórum desta reunião. Tadeu Martins Leite, deputada Leninha. São 2 horas e 49 minutos. Nós estamos acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta quinta-feira que tem dois projetos de lei, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária, na pauta, os dois relacionados ao regime de recuperação fiscal do governo federal. Na última interrupção, eu chamei o Heitor Peixoto. A gente não conseguiu fazer a nossa manifestação porque a reunião foi retomada. Então, agora, eu converso novamente com o Heitor sobre a pauta de hoje. Heitor, boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, Fernanda. Obrigado. Boa tarde a todos que assistem a essa reunião de plenário desta quinta-feira. Heitor, temos aqui uma espécie de impasse no plenário entre base e oposição. Como é que você está vendo, Heitor, as manifestações das duas partes em relação à pauta de hoje? O Fernando explicando, a gente está tendo que falar um pouquinho mais alto porque o barulho é bastante grande neste momento pela manifestação dos servidores presentes nas galerias que estão, claro, contestando, confrontando o regime de recuperação fiscal. Os dois projetos que estão na pauta dizem respeito exatamente a essa matéria. Um dos projetos é aquele que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal e o outro foi desmembrado. Na verdade, era um projeto único, mas na Comissão de Constituição e Justiça houve o desmembramento das matérias e temos o projeto de lei complementar, o PLC nº 38, de 2023, que diz respeito também ao regime, mas aqui é a instalação, a implantação no Estado de um teto de gastos que é uma das medidas de ajuste fiscal impostas por esse modelo do regime de recuperação fiscal. Lembrando que o PLC, projeto de lei complementar do teto de gastos, para ser aprovado, precisa do voto favorável de 39 deputados. Exige um fórum qualificado para aprovação. O outro não, o outro. Estando presentes 39 deputados no plenário, qualquer maioria definidora do resultado, seja para aprovar, seja para rejeitar o projeto. A gente está tentando, desde a parte da manhã, que a gente já teve uma reunião hoje na parte da manhã, um novo movimento em torno desse projeto. Até ontem, digamos assim, o que a gente tinha? A oposição fazendo franca obstrução aos projetos, usando todos os tempos regimentais de fala aqui no plenário, mas especialmente nas comissões, os projetos passaram por três comissões, lá usando todos os tempos, requerimentos de retirada de pauta, de adiamento de discussão, de votação, leitura de ata, que não é uma prática, as comissões também foram usadas prazo. Só que ontem, desde ontem especialmente, a partir de manifestações do governador Romero Zema, e falas que foram mal recebidas, entre muitos dos deputados, inclusive deputados da própria base do governo, o governador Romero Zema dizendo que essa proposta de solução definitiva da dívida que está sendo discutida em Brasília, por enquanto estaria só na falação, não haveria nada concreto. E aí, o líder de governo, João Magalhães, ele até argumentou que não era uma crítica ao senador Rodrigo Pacheco, era uma crítica mais ao governo federal, que ainda não tinha apresentado, formatado essa proposta, apresentado uma proposta concreta de solução definitiva da dívida. Mas fato é que a declaração do Zema repercutiu muito mal entre deputados, isso foi falado aqui durante todo o dia de ontem, e passou a surgir nos deputados da oposição, mas também entre alguns deputados da própria base, o sentimento de que talvez o governo, de fato, não tenha os votos, neste momento, necessários para a aprovação do projeto. Quem disse isso ontem foram vários deputados, entre eles o líder da oposição, o deputado Lúcio Gomes, mas o deputado Tito Torres, que é da base de governo, falou isso também na Comissão de Fiscalização e Financeira Sementar, ele até usou a expressão, no meu axômetro, ele falando, me parece que o governo hoje pode não ter os votos necessários para aprovar, e isso, evidentemente, despertou na oposição o sentimento de que o projeto deva sim ser colocado em votação imediatamente, e a oposição, claro, espera que os projetos sejam derrotados no voto, e todas as atenções fiquem voltadas, sobre essa construção de uma solução para a dívida do Estado, porque, isso também já foi falado, o próprio presidente da Casa já falou isso aqui durante todo esse movimento de tramitação dos projetos, o regime de recuperação fiscal é apontado como uma alternativa, é apontado como uma solução pelo Estado de Minas Gerais, pelo governo do Estado, para a retomada dos pagamentos à União, mas não ataca o problema da dívida em si. A dívida, o passivo, o saldo devedor do Estado, não recua nem um centavo ao longo do prazo do regime de recuperação fiscal. Durante esses nove anos que o Estado ficaria dentro do regime, o que seria pago à União seriam apenas os serviços da dívida, traduzindo, seriam os encargos pela rolagem dessa dívida ao longo dos nove anos. E isso se comprova nos próprios dados do governo do Estado, segundo o qual a dívida, que hoje é de 160 bilhões aproximadamente, ela salta para 210 bilhões de reais ao final dos nove anos. Então, esses são os argumentos centrais da oposição e dos deputados que são contrários ao regime para que essa proposta seja deixada de lado, seja pela derrota através da votação, seja o governo retirando esse projeto de tramitação na Casa para que essa nova proposta, essa nova solução de discussão, junto com o governo federal, junto com o Senado, porque seria uma proposta que se tramitaria no Congresso Nacional, que isso sim reúna ali as atenções da classe política do Estado para a construção dessa alternativa que aí sim ataque o passivo que Minas deve à União. E aí as propostas são várias. Entre elas, a federalização das empresas do Estado, a União recebendo do Estado empresas como a Codemig, Cemig e Copazia abatendo o valor dessas empresas no saldo devedor. Também a questão de auditoria da dívida para a conferência desses contratos, se de fato a dívida é do tamanho que está sendo falada. Também outras medidas aí que estão previstas, né, Fernanda, como o restante desse saldo devedor, depois que essas medidas forem concretizadas, que ele seja renegociado nos moldes do Refis, que é um programa do governo federal de renegociação de tributos com o cidadão, com as empresas, então que haja condições facilitadas e melhores de pagamento desse passivo com o Estado, com a União. Vamos conferir, Heitor, os números ali depois dessa chamada para recomposição do quórum aqui no plenário. Nós temos 24 deputados e deputadas presentes. Obrigado, deputado professor Cleiton. Portanto, não há quórum para discutir e votar os projetos. Portanto, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para as reuniões extraordinárias de segunda-feira, dia 11, 10, 14 e 18, nos termos do edital de convocação. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. São duas horas e 56 minutos.